Sejam bem-vindos todos, esse é um momento de muita emoção para nossa família e gostaríamos de convidar a todos a compartilhar essa emoção com a gente e que essa noite seja inesquecível para todos nós Sejam bem-vindos à gravação do DVD Sérgio Reis e Filhos, Violas e Violeiros Eu venho vindo de uma querência distante Sou o boiadeiro errante que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem do passo lento porque ninguém me espera Tocando a boiada ao eu, 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 eu vou Eu vou cortando estrada Tocando a boiada ao eu, 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 eu vou Toque o berrante com capricho Zé Vicente Mostre para essa gente Que o clarim das alterosas pegue no laço Não se entregue com banheiro Chame o cachorro, canteiro Essa rei da boiada ao eu, 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 eu Olhe na janela, eu, 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 eu Lá na baixada, quero ouvir a sirena Pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em mim Ela é culpada, eu viver nas estradas Ela é culpada, eu viver nas estradas O rio tá calmo e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá Lá se o mestiço, salve ele das piranhas Tire o garbo da campanha, pra viagem continuar Com destino a goiás ao eu, 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 eu Deixei-me nas geradas, eu, eu Com destino a goiás ao eu, 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 eu Deixei-me nas geradas Eu, 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 eu Boa noite, gente Não preciso dizer da minha alegria, da minha felicidade Não só por estar com os meus dois filhos, o Paulo, o Marco e o resto da minha família, meus músicos, todos aqui Eu gostaria que vocês aplaudissem com todo carinho Esses profissionais maravilhosos Vamos lá Vamos lá Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira, não interessa o que vai dar Onde a comitiva esperança chega já Começa festas através do rio negro É Colândia e Paiaguas Vai descendo o piquiri, o São Lourenço e o Paraguai Pantaná Ei, Pantaná Tá de passar de 1980, berencialinhá Tá de passar de 1960, berencialinhá Tá de passar de 1950, berenciá Tá de passar de 1980, abri aparece a segunda Conforme for para perguntar Se a gente é boa, dos pitalenciá A comitiva vai tocar Moda ligeira, que é uma doideira Assim o couve faz dançar Oh, moda lenta Que faz sonhar Onde a comitiva esperança Chega já, começa a festança Através do rio meio Neculândia e Paiabás Vai descendo o piquiri O São Lourenço e o Paraguai Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só porque eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Curumbá Ei, amizade Ei, amizade Só porque eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Curumbá Para o que você tem a dinamidum Onde a sua vida Eu trouxe ó Los que çocuğlebrando Mel caring A música Para a sua vida Para a sua vida Para a sua vida Para a saudade Para a sua vida Mestre deäv στα st tuneas Música Só levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Quem sabe? Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para flores Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para flores Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E no outro vai embora Cada um de nós compõe A sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu sou Estrada Eu sou Estrada Ei! Aí! Almir Sáter e Renato Teixeira Precisa mais? Precisa não, né? Precisa não, né? Bem! Nós vamos Chacoalhar um pouquinho agora, né? Vai! Vai! Olha lá vai passando a procissão Se agastando que nem cobra pelo chão As pessoas que nela vão passando Acreditam nas coisas lá do céu As mulheres cantando que não pensam E os homens escutando que no chapéu Eles vivem penando aqui na terra Esperando o que Jesus prometeu E Jesus prometeu coisa melhor Pra quem vive nesse mundo sem amor Só depois de entregar o corpo ao chão Só depois de morrer nesse sertão Eu também tô do lado de Jesus Só que acho que ele se esqueceu E dizer que na terra A gente tem que arranjar Um jeitinho pra viver Muita gente se arvora a ser Deus E promete tanta coisa pro sertão Que vai dar um vestido pra Maria E promete um roçado pro João Entra ano e sai ano e nada vem Deus então continua o Deus dará Mas se existe Jesus no firmamento Tá na terra isso tem que se acabar Olha lá vai passando a procissão Se agastando que nem cobra pelo chão As pessoas que nela vão passando Acreditam nas coisas lá do céu As mulheres cantando tiram o verso E os homens escutando tiram o chapéu Eles vivem penando aqui na terra Esperando o que Jesus prometeu Olha lá vai passando a procissão 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 Se agastando que nem cobra pelo chão Olha lá vai passando a procissão Tem músicas que são místicas Essa é uma delas que eu gravei Que vocês vão lembrar do Rui Maurit Serafim e seus filhos São três machos e uma fêmea Por sinal, Maria, que com todos se parecia Todos de olhares perto pra beber de perto Quem de muito longe é que vinha Filhos de dois juramentos Todos dois sangrentos Em noite clarinha O João quebra a corpo Mané, Quindim, Lourenço e Maria Noite alta de silêncio Lua, Serafim O bom pastor de casa saía Os quatro meninos Dois levavam livros Outros dois levavam fumo e farinha Bandoleros de los campos verdes Don Quixote De nuestro desierto E a o Serafim, Bom de Corte Mané, João, Lourenço e Maria Mas o tal Lourenço Dos quatro mais novo Era quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando E partir pra longe Onde ninguém me conhecia Serafim Serafim jurou vingança Filho meu não dança Conforme a dança E a o E mataram Lourenço Em noite alta de lua mansa Todo mundo nessas redondezas Conta que o tal Lourenço Não deu sossego Fez cair na vida Sua irmã Maria E os outros dois Matou só de medo Serafim Depois que viu o filho no bisomem Perdeu o juízo E morreu sete vezes Até abrir caminho pro paraíso Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Vamos cantar Agora é a hora de uma oração a Nossa Senhora Aparecida Vamos? É de sonho e de pós O destino de um sol Feito eu, perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de lor De gibeira ou de lor Desta vida cumprida a céu Soca e vira, vira, fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, misture fundo o trem da minha vida Soca e vira, vira, fora a nossa Senhora de Aparecida E ilumina-me, misture fundo o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventura Desgraça e vira, vira, fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me, misture fundo o trem da minha vida Soca e vira, vira, fora a nossa Senhora de Aparecida E ilumina-me, misture fundo o trem da minha vida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedir em ramar e prece Paz dos desaventos Como eu não sei rir, só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Soca e vira, vira, fora a nossa Senhora de Aparecida E ilumina-me, misture fundo o trem da minha vida Soca e vira, vira, fora a nossa Senhora de Aparecida E ilumina-me, misture fundo o trem da minha vida É, linda, né? Oi! Obrigado! Que bom! E ilumina-me, misture fundo o trem da minha vida Agora eu renasci Nos anos que fiquei distante Acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz, sueto perfeito Longe eu não cantava Só doia meu peito Adorei Ao ver meus pais, meus irmãos, vindo ao meu encontro A felicidade misturou meu pranto Corvalho da noite deste meu lugar Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Correr pelos campos floridos Feito um menino Eu voltei Eu voltei E ao passar na portreira Eu voltei E ao passar na portreira mate o perfume Pranto Corvalho da noite deste meu lugar 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 Ele abaixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado boiadeiro Que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão afora Meu berrão te atocando Nos caminhos dessa vida Muito espinho eu encontrei Mas nenhum calor mais fundo Do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cisnei Vendo a porteira fechada O menino eu não avistei Apiei do meu cavalo Enchei o merachão Vi uma mulher chorando E saber qual a razão Boiadeiro veio tá Que veja a cruz do estradão Quem matou o meu filhinho Foi um bom sem coração Lá pra as bandas de ouro finto Levando o gado seu vate Quando passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rangio tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando-me o aviado A cruzinha do Estadão, o pensamento não sai Eu já fiz um juramento e não me esqueço jamais Nem que o meu gado estore, que eu precise ir atrás Desse pedaço de chão, perante eu não morro mais Lá, 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 lá José, filho, sai com a flor e vem ver Olhos, fogo, rameado, vai chover Vai terminar, reduzir toda a criação Das bandas de lá, do rio Cavião Chiqueira pra cá, já rouca o trufão Futucatulha, pera o cadador Vamos plantar o feijão no pão Futucatulha, pera o cadador Vamos plantar o feijão no pão Mãe, prudência, ainda não cunhei o ar O ar roxo dessa lavoura tardão Diligença Pega os perigos E os balai Vai com tua irmã Vai num ponto só Vai colher o ar Pai de tua flor Futucatulha, pera o cadador Vamos plantar o feijão no pão Lunha nova Lunha nova Susarena Vai passar Ceda Branca Na passadela Levou Ponta Monta Lunha Júnia Lunha Fin Arrisca No céu Arronza Panzunha A caralho Ver O pai do chiqueiro A gata Comeu Foi um trovejo, quase a raia só Foi tanto sangue de dragão Os igãs já subiram beira-ri É só dano, todo ano nunca vi Paciência, já não aguento a perseguição Já sou um capo velho deste meu sertão Tudo que juntei foi só pra ladrão Futo catuíaco, quero cada dom Vamos plantar o feijão no pó Futo catuíaco, quero cada dom Vamos plantar o feijão no pó Futo catuíaco, quero cada dom Vamos plantar o feijão no pó Futo catuíaco, quero cada dom Vamos plantar o feijão no pó Vamos plantar o feijão no pó Minha vida é andar por este país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos retões e os amigos que lá deixei Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação E a saudade no coração Lá eê, 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 lá eê Minha vida é andar por este país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e os amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não E a saudade no coração Lá, 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 l Chuva, sol, poeira e carvão Longe de casa sigo o roteiro, mais uma estação E a saudade no coração Lá e 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 Eu agora Você quer que eu fico ou vou embora? Eu gostaria que você ficasse Tá bom Eu queria pedir licença Pra estar cantando uma música Que eu fiz em homenagem ao meu pai Há um tempo E desde que a gente começou a fazer esse show acústico Há um ano e meio E graças a Deus ele está virando um DVD Pra gente registrar isso Pra mostrar Pra nossos filhos Pro filho do Paulo Se Deus quiser pra um dia pra um filho meu E ela conta a história Da nossa relação Que é enregada de muita música Por isso que o nome da música É Cantar pra Ser Feliz Pai, hoje estamos aqui Pra te ouvir cantar Pai, nós te pedimos licença Nós crescemos Nos espelhão Nos espelhamos em você Com orgulho Vendo você vencer Cantando o seu país Qualquer história de amor Qualquer história de amor Que faz sorrir ou chorar Cantar pra ser feliz Parabéns Pai, obrigado por tudo E parabéns 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 Pai, hoje estamos aqui Pra te ouvir cantar Obrigado por tudo Esse é um registro Que graças a Deus Nós conseguimos Obrigado meus filhos Pelos filhos que vocês são Eu vou cantar o filho adotivo Já falando em filho, né? E parabéns O sacrifício Eu criei Meus sete filhos Do meu sangue eram seis E não peguei com quase um mês Fui viajante Fui roceiro Fui roceiro Fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças Sete bocas inocentes Muito pobres Muito pobres Mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo Foi ficando mais difícil Trabalhei de sol Trabalhei de sol Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento Meu sofrimento Meu sofrimento A meu Deus valeu o apelo Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Sete diplomas Sendo seis muito importantes Que às custas de uma enxada Consegui ser doutor Hoje estou velho Meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais Uso bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Passou o tempo E eu fiquei muito doente Hoje vivo num vazio E sou um filho Vem me ver Esse meu filho Coitadinho muito honesto Vive apenas do trabalho Que arranjou Para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do Pai Um belo dia Me sentindo abandonar Ouvi uma voz Vem do meu lado Pai, eu vim Pra te buscar Abre minhas mãos Vem comigo, pois venci Comprei casa e tenho esposa E o seu neto vai chegar De alegria Eu chorei e olhei pro céu Obrigado, meu senhor A recompensa já chegou Meu Deus Meu Deus Proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a este velho Amparou Vou cantar os baianos aí Vamos Na terra seca Quando a safra não é boa Sabia não entoa Não dá milho e feijão Na Paraíba, Ceará, nas Alagoas Retirantes que passam Vão cantando Seu rojão Na terra seca Quando a safra não é boa Sabia não entoa Não dá milho e feijão Na Paraíba, Ceará, nas Alagoas Retirantes que passam Vão cantando Seu rojão Na 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 Eu sou Pedro Me ajude Mambijando Acho que a boa Nem que seja um chubisquinho Nem que seja uma garoa Uma vez choveu na terra seca Sabia então cantou Houve lá tanta fartura Que o retirante voltou Lá na 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 Lá 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 na 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 E graças a Deus Choveu caro Oi, leva eu, maninha Aqui não posso ficar Oi, leva eu, maninha Que a saudade faz chorar Oi, leva eu, maninha Aqui não posso ficar Oi, leva eu, maninha Que a saudade faz chorar Tenho dinheiro nos sonhos Tenho amigos também Mais distante dos seus olhos Eu me vejo sem ninguém O morango dos seus lábios Coloriu a minha sorte O sabor da sua boca Faz o sangue correr forte Oi, leva eu, maninha Aqui não posso ficar Oi, leva eu, maninha Que a saudade faz chorar Oi, leva eu, maninha Aqui não posso ficar Oi, leva eu, maninha Que a saudade faz chorar De repente agora chove Nas catingas do sertão É o pranto dos meus olhos Que molhou a plantação É tristeza que me invade É saudade que consome O cacho dos teus cabelos Faz eu me sentir mais jovem Oi, leva eu, maninha Aqui não posso ficar Oi, leva eu, maninha Que a saudade faz chorar Oi, leva eu, maninha Aqui não posso ficar Oi, leva eu, maninha Que a saudade faz chorar Oi, leva eu, maninha Aqui não posso ficar Só você Oi, leva eu, maninha Que a saudade faz chorar Oi, leva eu, maninha Aqui não posso ficar Oi, leva eu, maninha Que a saudade faz chorar Oi, leva eu, maninha Aqui não posso ficar Oi, leva eu, maninha Que a saudade faz chorar Essa é a homenagem que eu faço Ao Velho Lua, Luiz Gonzaga, saudoso Quando olhei a terra ardendo O alfogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Quando olhei a terra ardendo O alfogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação? Que braseiro que fornalha Nenhum pé de plantação Por falta d'água Perdi meu grado Morreu de sede Meu alazã Por falta d'água Perdi meu grado Morreu de sede Meu alazã Até mesmo a asa branca Bateu as as do sertão Então eu disse Adeus, rosinha Guarda contigo Meu coração Então eu disse Adeus, rosinha Guarda contigo Meu coração Meu coração Hoje longe Muitas léguas Numa triste solidão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar Ai, pro meu sertão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar Ai, pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Não chore, não vi Que eu voltarei Vim, meu coração Eu te asseguro Não chore, não vi Que eu voltarei Vim, meu coração Oh, forrozinho Segura Pega na cintura dela e vamos Ei, uma forró Lascado Agora falando De Lupicínio Rodrigues Nasceu em 1914 Morrei em 74 Jovem, com 60 anos ainda Com clássicos da MPB Da música nossa brasileira Era um gaúcho E tem músicas Que tem assim Um certo mistério Uma magia Que as vezes As pessoas Nunca ouvem Nunca ouviram Não tocam nas rádios Mas cantam Felicidade foi-se embora E a saudade do meu pé Ainda morre É por isso que eu gosto Lá de fora Porque eu sei que a falsidade Não viu a... De novo Felicidade foi-se embora E a saudade do meu pé Ainda morre É por isso que eu gosto Lá de fora Porque eu sei que a falsidade Não viu a... A minha casa Fica lá E traz o mundo Onde eu vou Em um segundo Quando começo a cantar E o pensamento Parece uma coisa A toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade foi-se embora E a saudade do meu pé Onde eu vou E a saudade do meu pé É por isso que eu gosto E a saudade do meu pé Vá de fora Vá de fora Porque eu sei que a falsidade Não viu a... A minha casa vai A minha casa Fica lá E traz o mundo Onde eu vou Eu em um segundo quando começo a cantar E o pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começo a pensar Felicidade faz embora E a saudade no meu peito Ainda moro e é por isso que eu gosto Lá de fora, porque eu sei que a falsidade Não me gosta Aê! Vamos cantar? Tá todo mundo aí? Tá vambora Prepare o seu coração As coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não me agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar A morte e o destino A morte e o destino Estava fora de lugar Eu vivo pra consertar Na boiada já fui bom Mas um dia me montei Não por um motivo Não por um motivo Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém por necessidade Do dono de uma boiada Do dono de uma boiada Do dono de um sonho E boiadeiro era o rei Mas o mundo foi rodando Nas palmas do meu cavalo E nos sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando Até que um dia acordei Então eu pude seguir Valente lugar tenente E dono de gado e gente Porque gado a gente marca Tange, ferro, engordo e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Vou pegar minha viola Vou deixar você de lado Vou cantar no outro lugar Na boiada já fui bom Boiadeiro já fui ver Não por mim é por ninguém Que junto comigo vesse Que quisesse o que pudesse Por qualquer coisa de ser Por qualquer coisa de ser Querer mais longe que eu Mas o mundo foi rodando Nas palmas do meu cavalo E já que um dia montei Agora sou cavaleiro Laço firme e braço forte No reino que não tem rei La do lá da terra La do lá do lá do lá do lá do層 La do lá do lá do lá do do lá do ок Valeu gente Muito obrigado Pelo carinho da presença de vocês Vamos aplaudir os nossos músicos A nossa banda, a nossa equipe, a nossa produção Todos vocês que aqui trabalharam com a gente E fizeram com que Esse dia, essa noite fosse marcante E coração Vocês não imaginam A emoção que eu estou tendo Em olhar nos olhos de cada um de vocês E ser recebido Com tanta amizade, com tanto carinho Com tanto amor Muito obrigado Em meu nome, dos meus músicos, dos meus filhos Na nossa família Beijo pra vocês